Gente, só sou eu, você chama, então com essa música o dia todo, essa música dessa trem, e ficou as imagens assim, passando na minha cabeça, meu Deus, o negócio tá me afetando já. Se vocês escutam esse som, vocês já sabem, né, meu povo? Meu povo, hoje tem promoção, mas é promoção de produto novo. Gente, esse óleo corporal aqui, que é o IPIN que lançou, pra vocês terem noção, faz poucos dias que lançou e já tá assim, gente. Ele tem óleos vegetais, vitaminas e ômega, só que assim, você passa no corpo, ai meu povo, dá aquela escorrida pelo corpo, sabe? Aí faz aquele leve enxágue, vocês não tem noção não da sensação disso aqui não, meu povo. Eu acho que vocês têm noção. Pois bem, meu povo, você comprando o D.O.I.O. hoje, você usando o cupom GK50, você tem 50% de desconto no segundo produto que você escolher do site. E pode ser qualquer produto, GK50, GK50, GK50. Em quaisquer produtos que tu escolher no site, agora corre, meu povo. Comprou um D.O.I.O. Aí tu diz assim, ah, GK, quero comprar um D.O.I.O. E um cleanser, o cleanser vai sair por 50%. E se for o kit GK, o kit sai por 50%. E se for, meu Deus do céu, mais um cleanser. Bota aqui, meu Deus, bota aqui, bota aqui. Usa o cupom GK50, que é uma promoção muito doida. Olha quem já chegou aqui, se não era. Leila! Comentando que a gente é do PSS. O que é isso? Partido dos sanguessugas, né, Bahia? Eu disse, eu não. E a chefe do partido. Você é sim, você não vem a não. Agora vai secar o meu cabelo. E agora, às 5 horas, olha quem chegou. Olha, quase não chega. Olha a dozinha. Fizeram tudo pra ela não vir. Ai, amor, ela é maior. Ai, amor, ela é maior. Ela é maior, ela é maior. Conta, conta tudo. Conta tudo pra gente. Eu sou Chandra Zanara, eu sou professora de yoga, astróloga, taróloga, numeróloga, mas também xamanista, quiromancista e halterofilista. Olha, eu nunca vi um acabelelê lá pra reclamar. Mais uma cliente começa a dar que reclama, viu? Quem era que tava reclamando? Quem era a cliente que tava reclamando no nosso serviço? Ai, amor, amanhã tá ali pagando quatro. Ai, que falsos, passam o dia inteiro brigando. Ó, vou pra live das dicas agora, hein, 17 horas. Bora vender casaco, bora. Bora vender casaco, bora vender boletal. Bora vender boletal. Bora vender mo... Gente, olha aí, se não, amigo, eu tô pra seu lado. Você sabe, né? Vou pra live, pegar cupom, vem. Bora, cupom, cupom. Eu tô pra... E olha só, hein, gente, o feirão da dica não acaba. Porque agora chegaram as calças, hein? E agora as calças... Eita, xixi o Igor já tá com, xixi o Igor já tá de moletom. Ai, eu amei. Eita, eita, menina. É o torra-torra, é o torra-torra. É o torra-torra, gente. Chegaram as calças, gente. GG, PM... Cadê? Olha. Eita, chegou. Eita, olha. Eita, cadê? Dá aquela rebolada. Olha a sentadinha dela. Muito gostosinha é ela. Isso aqui é o teste de costura, hein, gente? Cadê? Isso aqui é o teste de costura, ó. Passou por esse teste aqui, amor? Passa por qualquer coisa. O produto é bom mesmo. A costura tá boa mesmo. A costura tá boa. Mulher, tu não tem nem vergonha, né, mãe? Tu já perdeu a vergonha, né? Não, porque eu fiquei a minha e a minha e a de três. Que bem, mãe. Eu só tenho um irmão. Outro fez mais e eu não tô sabendo. Gente, a mãe ia perder a vergonha mesmo, gente. Ela ia perder a vergonha mesmo, gente. Mulher, deixa um pouquinho pra casa, mulher. Eu já deixei. E lá vai ela com mais uma... Com mais uma remédia. Mulher. Eu já quero saber como é que vai caber na mala. Ai, você não trouxe a mala vazia, não, por certo. Eu já trouxe uma pequena, porque eu vou ter que botar com três malas. Gente, olha só o que acabou de entrar no site também. O mesmo moletom, tá? Só que crópede. Olha só. Olha as fotinhas dele aqui, gente. Ó. Ó o bordado, gente. Que lindo. E aqui, ó. Ele... A banhadozinho. A banhadozinho. A mãe entende aqui, ó. Já tá no site também. Tá vendo aí, ó? Fotinha. Pô, eu não sei nem se eu posso já mostrar isso. Mas eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. Gente, olha o que chegou aqui em casa. Vocês estão lendo isso aqui, gente? É Coca-Rocinho de gay. Coca-Rocinho de... Gente, eu não sei explicar. Só que assim, gente. Eles não mandaram uma caixa qualquer não, amor. Oi, Musa Fashion. Tudo bem? Mota. Sabe qual que ela mandou errado? Será que é pra mim, gente? Ah, é. Aumenta o volume de gay. É pra mim mesmo. Gente, a Coca-Cola. Me mandou. Isso aqui não é um press kit, né? Coca-Cola. Isso aqui... É aquele nível Coca-Cola, né? Garrafas. Boné. Olha a boné. Olha o boné dela. Olha o bon... Vai falar dela, vai falar... Ai, não, gente. Meia. Meia, gente. Então, olha só. Meia. Coca-Cola. Muitos Coca-Cola. Ai, que lindo, gente. Essa pochete. Garrafa, né? Que vocês sabem que eu passo o dia todinho com a garrafinha. Eita, gente. Mentira. Mentira que mandaram Coca-Cola shoes. Isso aqui eu acho que é uma camisa. Mó... Não, mó. Pera aí. Deixa eu mostrar. Pera aí. Pera aí. Não, mó. Tô sem reação. Pera aí. Gente, olha que... Não, amiga. Olha que lindo. Eu tô chocada. Não, gente. Olha que lindo. É um vestido. Aí, eles mandaram um tênis. Tá? Olha que tênis lindo, gente. Eles mandaram um tênis. Mandaram um kit de copos. Não, eu tô chocada. E uma papete que vai diretamente para o quê? O pé dela, né, amor? Olha que... A mãe já não viu ainda, viu? Mãe, vem cá. Não, não. Mãe, vem cá. Mãe, vem cá. Vem cá, vem com a mão da chica. Salve aí. A mão, tu vai ficar. Vem cá, mãe. Corre. Aí, coisa linda. Pronto, gente. Aí, cês sabem que meu press kit acabou, né? Mãe, olha. Ai, que lindo. É, tu... Qual é essa papete? Tu tem um, eu acho. Tudo cê acha lindo, né? É. Ó, já tá olhando tênis. Não, peraí, olha. Ô, Igor, tu gosta, né? Ô, Igor, tu gosta, né? Gente, ela já tá calçando. Já está no pé. É, e ela tá confortável. Saiu total. É, e ela tá confortável. Gente, e ela calça e sai, viu? Ela calça e sai. Ela calça... E viu que fica bonito nela as coisas? Ai, que tênis lindo. Gente, eu lembrei tão confortável. Eita, eita, menina. Mulher, o que eu acho engraçado é a tua cara de pau, mãe, que tu... Mano, mano, é muito louco dentro, mano. Tem bagulho de drink, bagulho de dançar. E olha a cebola, o bagulho é aberto aqui atrás, mano. Caralho, que da hora, velho. Aqui no estágio do Paquemboa. Maior brisa o bagulho, tio. É, muito brisa, mano. Liga o sol e marcha. É isso. O que foi, mano? Travou, travou, travou. O que foi, mano? Mostra que você está de gravatinha hoje. Mostra. Mostra para a galera que você está de gravatinha. Que você tomou banhão lá na Pericão hoje. Olha lá a gravatinha dele. Pericão te deixou cheiroso. Né? É espelho, meu. É um vidro, mano. Relaxa. Não é nenhum, mano. Mano! Relaxa aí, xará. Não é, meu. Não é meu. Você não tem que ter vergonha do corpo que você tem. Você tem que ter vergonha do que você não faz para ter um corpo melhor. Porque você não está se atendendo, cara. Agora, se você se olha no espelho e se sente feliz, beleza. Saúde é uma coisa, se sentir feliz por estética é outra. Mas... Aí, Donvinha! Oi, meu filho. Bom dia, tudo bem? Renato está agradecendo aí o post que você fez. Repercutiu muito. Eles acharam o dono do cachorro. Agora de manhã, o homem, o marido, soltou o cachorro para dar uma voltinha na rua. E eles foram mais além. E aí, o pequenininho... Obrigado, hein, Vivo. Até logo, xará. Xuxa, vou fazer uma enquete com você. Você prefere um cadete 1.8 turbo ou um no zero? Um no zerinho, top. Um no zerinho, xará. E aí? Cadete, né, tio? Qual a chance de eu estar aqui no shopping e encontrar o Felipe Fran da fila? Do lado demais, tá? Qual a chance? Estou aqui no foco, tomando minha aguinha. Vim cadastrar meus chips da campanha, número 44-007. Aí para a deputada atual. Isso aí. Tem meu voto. Meu treino é hardcore, minha raça é pitbull. Do treino nós não corre, estilo old school. Bem-vindo ao meu esporte, a ti desejo sorte. Quem entra pra esse mundo, percorre até a morte. Aqui só tem guerreiro, do naip e espartano. E treino o ano inteiro, classe dos meta humano. Vai segurando o bonde, que treina no explode. Aqui é 13 memo, vamos bater de fronte. Com a gente não tem blefe, o time é FF. Quem segue a risco plano, é o mano que compete. Se quiser competir, tem que baixar o BF. Se não tiver disposto, então esquece. Debaixo do supino, tô almejando o topo. Me chame de artista, tô esculpindo meu corpo. Se tudo tem um tempo, então eu acelero. Mantenho a disciplina e conquisto o que eu quero. E aqueles que disseram que era pra mim desistir. Também aos mesmos que aplaudiram quando eu consegui. Estou causando problema, porque eu sou cebola alta. Quando eu parti dessa terra, vocês vão sentir minha falta. E o peso da Nilea tá tipo minha rima, dropando no beat mais louco. E aí galera da Manson Contest, beleza? Se liga só, do dia 23 ao dia 25 vai ocorrer o Olimpia Amador no Brasil. Vem competir porque você vai garantir aí a sua chance de ter 3 Pro Cards, beleza? Então vem competir. Eu tô hoje, você cula, a gente veio aqui na exposição de Van Gogh. Que aqui, aqui do Barra Shop é mil vezes maior do que lá do São Paulo, sabia? Sabia. Não, porque eu estou ganhando no momento. Hot Zone. Yes! Yes, yes, yes. E gente, pra quem não sabe, o Lucas, ele me apresentou o Hot Zone. Eu não conheci o Hot Zone. E é meu shop preferido. Lá em São Paulo ele me apresentou. E agora a gente tá vindo, o que é viciado. Gente, o Lucas, a gente vendeu de secu... Mas é claro, é. Estourei o pó no banco, tchau. Gente, a gente veio a trabalhar aqui no Rio e tinha um tempinho off que a gente tinha pra curtir e tal. E eu trouxe o Lucas no meu shop preferido, que é o Barra Shopping. E eu vou levar vocês comigo pra acompanhar tudo que a gente vai fazer aqui hoje. Então acompanha os stories que a gente vai assim, ó, rodar a shop inteira. Um negócio maluco, um negócio de violino, entendeu? Várias coisas, gente. Vai, como? Olha esse pano. Cadê o Lucas? Tem um pano. Babadeiro. Tem um pano, entendeu? Ó, uma vibe. Nunca vai lá pra você ser um quadro do Van Gogh. Faz uma pose bem bonita pra mim. Não, você... É arte. Nunca mais vou dar sua cara. Nunca mais. Aí aqui, gente, conta a história dele bonitinho, ó. Família. Aí aqui tem o Lucas. Aí aqui, ó, cartas para Theo. Tudo escrito... Cartas para Theo. Aqui, cartas para Theo. Eu não gostei não, Boff. Ó, aí tá a história bonitinho. Isso aqui eu não vou detalhando pra vocês, né? O quê? Lê. Jo Banja. Jo Banja. Cadro belíssimo. Joana. Ah, Joana. Mas é Jo o apelinho dela, carinhoso. Tá. E aí tem quadros atrás das coisas muito bonitos. Continua, ó. Tipo... Tudo... Pra história de Van Gogh. O quê que o Van Gogh, ele nunca encontrou uma mulher que o tivesse verdadeiramente compreendida e amada. O bichinho era solitário. Então é o Van Gogh. Mas é o Van Gogh, amor. Se fosse ele... Gente, aí o que que rola? Agora eu tenho uma sala que é tipo tudo preto. Ó, tipo... Tudo preto. E essa pintura dele se mexe. Tipo assim... Bizarra. Tipo meio 3D, assim. Ó, ó. Olha que gente. Muito... Gente, girassóis. Eu amo girassóis. Sabia. Dá vontade de encostar, cara. Só porque não pode encostar, dá vontade de encostar. Nossa, olha aqui. Não, não, não. Vida, eu tô passada. Caraca. Gente, eu acho que eu sou conceitual, sim. Estou emocionada. Cara, que lindo. Ele é muito cheiroso. Para dentro. É, é muito cheiroso. Olha isso. Você tá gostando do vídeo para dar um destróce? Sim. A gente vai fazer dentro de mais, assim. Nossa, tá bom. Essa é a parte que eu tanto esperava. Ai, essa parte é muito linda. Cara, é muito bonito. Tipo, assim. Sei lá, uma pintura. É muito bonito. E eu tô tentando mostrar pra vocês como é. Tipo, tipo, só que não dá pra ver. A câmera não mostra. Só vendo. Tipo, com os olhos. Muito bonito. E as pessoas também são super cultas, né? Gente, como eu falei. Só que é muito bonito. Tipo, até se você não for conceito, você consegue vir e ficar chocado. Porque eu não sou conceito e eu vim aqui e fiquei chocada. É bacana. Teve uma parte aqui que, tipo, mudou tudo pra água. Eu estou andando sobre as águas. E é isso. Van Gogh faz de tudo. Até milagres. Gente, eu tô imporando pro Lucas me dar uma caneca. Você falou que não ia dar. Mas olha que linda essa caneca. Não dá pra ver. Calma. Aqui. Me dá. Gente, o Lucas não quer me dar nada. Deixa eu botar isso aí. Não, meu cabelo. Não vai estragar. E é isso. No... Com uma delícia. No momento, a gente saiu do conceito pra vir pra outro conceito. O conceito da diversão, meu Deus. Que hoje, eu e o Lucas, a gente vai competir. E é isso. Mentira. Eu tô brincando. Eu quero ir nisso. Eu quero ir nisso. Por favor. Esse vamos primeiro. Eu quero ir nisso aqui a mó tempão. A mó tempão. Não consegui. Eu vou hoje. Eu vou hoje. Eu quero ir nesse. Eu quero ir nesse. Porque lembra que fechou quando eu ia? Agora a gente vai ver aqui. Que eu não consegui ir. Eu vou hoje, beleza? Esse aqui, ó. O meu job 6. É esse. Uhul. Tá nervosa. Gente, vai jogar eu e o Lucas aqui babado de moto. Depois eu vou deixar aqui. Vou passar. Já passou? Pronto. O Lucas vai tentar pegar um sanção gigante. Aí, como é que funciona? Você tem que cortar a cordinha ali, ó. Ó. Já foi? Já foi? Caraca. Não, mas... Não vai... Eu vou virar com o carro. Agora eu vou andar com isso aqui. Um pano de novo. Agora eu tenho um sanção gigante. Porque o Lucas conseguiu. E eu achei que não fosse possível fazer isso. Né, vida? E é isso. Tudo é possível com você. Eu vou cortar de novo. Vai no que eu falei lá no início. Você vai nisso. Nú! Eu esqueci minha bolsa. Jogada no chão. Tá tudo aqui. Por aqui. A Hot. A gente foi na montanha-russa. Foi um dos melhores. Assim que o Lucas. Ele ficava fazendo graça. E eu ficava rindo. E o negócio passando. E muito bom. Então, eu ficava ali por horas e horas. A gente quer tentar pegar o... Nesse aqui. Acho que a gente vai pegar, gente. Vamos lá. Boa. Vou colocar o sanção numa cadeira. É. E vai ficar bem aqui. Sentadinho. Porque depois da hot zone a gente veio... Vou falar de novo que estupendo. E depois a gente veio aqui comer sorvete. Olha só. Minha, minha, minha. O Lucas já está ali. Impressado. Nossa, que bonito. Olha isso. Não é... Olha. Eu quero aquele. Maravilha. Mas é muito bonito. E aí? Gente. A gente chegou aqui. Foca. Foca. Bonito. Aí a gente está comendo... Eu estou comendo de leite frio e Nutella. Sovete. Ele está comendo sovete de pistache. Leite frio e Nutella e Milho. Mas não está aqui. Stache. Leite frio e Nutella e Milho. Muito bom. Estupendo. 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 Não. Eu sou muito bom. Eu estou com rodadilhos. E o sassão está ali. Jantar. A três. Tangerina. Desse lugar. É absurdo. E... Uma coisa que a gente acabou de descobrir. E eu descobri. Isso aqui faz muito bem. Esse sorvete. Porque não tem adição de nada. É tudo natural. Sem açúcar. Tem os que são sem açúcar. Tem os que são feitos só com... É... Coisa da fruta. Mas é o nome. Só com a fruta. Com a fruta e com o leite. E tem os que é só com a fruta. Passada. E assim. De melancêria é só com a fruta. Eles fazem só com a fruta. O laranja de pitaya também. Olha que loucura, gente. É tudo natural. Faz tudo com coisa natural. Não tem... Adiciona... Não adiciona nenhum conservante a essas coisas, sabe? Passada. Tô em outra loja já. Só que eu tinha esquecido de gravar pra vocês. Mas é a Pipe. E eu já tô provando tênis, ó. Que é da loja parceira deles. Que é da Vert. Que eu tenho que ler. Ai, que lindo. É rosinha. Com a única minha blusa. Também está provando tênis. Não tem não. Estamos aqui. O negócio fica no alto. É, e eu sempre falo pra você comprar. Mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Essa loja, gente. Aqui é a Pipe. Nossa, a gente sentou hoje. Ai, dizemos que nasceram. Ai, que a Pipe, ela é uma loja totalmente sustentável. Todinha. E todas as lojas que fazem parceria com elas, que elas são parceiras, também apoiam essa causa. Fazem expedições pelo mundo inteiro fazendo trabalho voluntário. Então, é muito legal, sabe? Tudo é vegano, gente. Aqui é tudo vegano. Olha que legal. O Lucas tá com a roupa toda deles, inclusive. Né, Vidra? Aham, o look do gato. Acho que vocês vão mostrar que loja voltava, mas agora a gente veio na... Oh boy. E aí, gente, tá muito lindas as coisas. Tipo assim, essa roupa que eu tô inteira é da... Oh boy. Oh boy. Belíssima. Eu acho que eu adoro essas bolsas que o Lucas não quer me dar. Oh, Vida. Me dá aí de presente. Me dá aí de presente. Minha carteira nem tá aqui. Poxa, mas é tão bonita. É muito bonito. Eu tô amando. Ju. Vai lá, mãe. Tá cheirosa, mas... Adoro loja de cheirosa, gente. Tá bonita. Então, isso é o que a gente chegou na agora. A gente já tá ficando tarde. A gente tem que ir embora. Então, esse é o último lugar que a gente vai, né? Depois a gente vai meter o pé. Vamos jogar no arromântico. Mas, amor, que estilo que fui eu, amor? Vamos se matar. Enfim, a gente vai comer aqui do Giuseppe. E é isso. Olha o cardápio que tem escrito tudo. Uma entrada, o Lucas vai provar. Tá aí. Ai, eu esqueci de falar. Aqui tem seis restaurantes em um só. Então, tipo assim, tem carne, tem pizza, tem sushi, tem massa. Tem tudo. Então, tipo assim, vocês vão conseguir ver. Em cada negocinho desse, tipo, em cada bagulhinho, é um restaurante. Tipo, não um restaurante, mas é muito interessante. O Lucas nunca tinha visto. O Lucas vai... Esse aqui é o seu. O Lucas vai comer... Ostra. Não, todo o que eu vou que tenho, pode provar. Pedir um prato principal aqui e, tipo assim, vou falar pra vocês que eu fui desafiada. Com o seu seguinte. Bom, chegou pra mim e falou assim, é... Pede essa carne que eu preciso... Eu ajudei pra pedir alguma coisa pra comer. Ele falou, pede essa carne aqui, que essa carne é melhor. A gente já ganhou vários prêmios com ela, não sei o que, não sei o que lá. Sete vezes. Sete vezes o melhor... O melhor carne, eu acho, de 100 mil. É. O gulhinho, sim. E aí eu me falei, eu quero essa. Ele falou assim, teve uma vez que uma mulher foi vendada, aí a picanha... Calma, deixa eu colocar direito, é tudo rápido, a picanha. Ele falou que essa picanha é muito, muito macia. Então, porque... O coração da picanha. Ele pega a metade da picanha e aí corta assim a empatia, aí sai essa, é a parte mais macia. É a parte mais macia. Ele falou que uma vez, eles colocaram uma venda na mulher, botaram algodão doce, botaram a carne e pediu pra ela cortar. E ela disse que a carne ainda tava mais macia com algodão doce. Aí eu falei, eu duvido. Eu duvido. Aí eu quero ver. Ele disse que já até mandou comprar algodão doce pra ver qual foi. Aham. Esperando a chegada do meu prato principal, pra eu poder ver e falar com vocês se é real. Porque se não for, eu vou falar. Eu vou falar. Eu tenho certeza que é gostoso. Gostou, sei o que é. Agora, falar que é mais macia com algodão doce, gente. Meu irmão, chegou, eu fiz uma montagem. Faca só na minha montagem. E é isso. Agora eu vou cortar a minha carne e vou ver. De lá pra cá, como é que corta? Aqui, ó. Pra lá. Qual a diferença, gente? Isso aí tem um prazer igual ele falou, que é pra ver se tá realmente... Amigo, eu não tô fazendo força nenhuma. Com a faca. Só tá passando a faca. Tô passando a faca. Quase. Cortou. Mas essa faca aqui tá bem afiada também. Tem que deixar claro. Tem que cortar. Isso, senão você não vai conseguir mais tirar. Não, calma. Vou cortar, vou cortar. Juro, eu juro. Eu não tô fazendo força. Ó. Agora... Aqui tem um brownie, aqui tem um cookies, um pequeno pedinho. Todo mundo aqui é influenciador, viu, gente? Todo mundo aqui. Não, não tem arroba aqui não, segura aí. Tem que dividir a conta, ele quer. Ou não, tu vai? Tu vai? Gente, é realmente, mas não deixaram nada, né? Não, não foi pra comer? Não, não foi pra comer? A relação, não gola? Eu sei, não vou descontar a hora. Olha, Eduardo, 500 é seu que você tava... Eu não tô entendendo. Ei, o desconto. Dizia que já era. E comem muita água, né? Mas a gente ficou com o brechado. Mas eu não vou conseguir não, eu vou gritar, moço. Não, não vou gritar, moço. Eu tô fazendo a minha filha. Não, eu tô fazendo a minha filha. Assim. Não, eu tô fazendo a minha filha. 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 Minha gente, não gravei só isso não, viu? Tem vídeo no canal, tô carregando aqui os vídeos pra subir no canal Fiz dois vídeos pra vocês, a reação de todo mundo descendo em todos os brinquedos aí do parque E aí eu vou já soltar o link aqui pra vocês assistirem os vídeos E aí se divertir aí na casa de vocês Porque eu me divirto aqui, mas eu já me divirto aqui pensando em vocês Então, tudo que eu vou fazer tem que dar vocês junto comigo Se não for, não vale a pena, não tem sentido Então, daqui a pouco eu posto o link aqui pra vocês E que eu cheguei agora no hotel, que eu cheguei agora, né? Tô aprendendo ali, aí eu vou postar o link aqui pra vocês E um monte de coisa aqui que... Ah, e mais? Ah, na verdade, pode não, mas tá, vocês vão ver o que vai acontecer aqui também E aí, minha filha? Olha, quando o negócio foi bom, elas ficam assim, ó A maquiagem dela ficou lá O cílio da Dani ainda voltou um pouquinho pra cá Descansar, né, minha filha? A maquiagem dela foi o que vai acontecer aqui também, né? É, eu vou fazer o que vai acontecer aqui aqui também, né? O que é isso? 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 Além da ilusão. Último capítulo. Davi preparou uma grandiosa apresentação de ilusionismo. Senhoras e senhores, o número final. Mas se depender de Ursula, esse é o fim da carreira dele. Já passaram mais de dois minutos. Ele sabe o que está fazendo. Hoje, último capítulo de Além da ilusão. E segunda, estreia sua nova novela das seis. Meus amores, quero muito agradecer quem acompanhou a live que eu fiz no G Show agora há pouco. Aquele aquecimentozinho para o último capítulo de Além da ilusão. Já estou aqui, ó, ligadinha. Aqui vai começar um pouco depois, eu acho. Mas eu vou estar acompanhando no Twitter. Vi que vocês estão subindo tags. Muita emoção esse último capítulo. Quem perdeu a entrevista, está lá no G Show. Foi muito legal. Falei de diversas coisas e amei bater esse papo para comemorar, celebrar. E só agradecer por esse ciclo maravilhoso que se tenda hoje. Começando já já o último capítulo de Além da ilusão. Não percam. Pô, gente, é aqui que ainda não começou. Ai, começou aí, né? Aqui ainda não. Exatamente. A ícone, gente, ela está de férias na Europa, tá? Belíssima. Podre de chique. Mas decidiu passar aqui para conversar um pouquinho com a gente, com os fãs da novela. Enfim, Lari, prazer te receber. Obrigado, viu? Compre. Três minutos. Que coisa linda, gente. Como começou atrasado, aqui segue passando e eu estou me deviciando com a exibição do último capítulo. Meu Deus. Obrigada. Não se espalhe. E fim o tão aguardado show de mágica do último capítulo. Olha quem está aqui, ó. Os presentes. Os presentes. Os presentes. Deusa. Olha, Mazar cresceu. Olha só. Lúcia Maria. Lúcia Maria, gente. E esse casal aqui, gente? Cadê você? Coisa mais linda. O neném. Não mostra a cara do neném, não. Mostra, não. Mostra, não. Vem aí. Olha ele. Quem sempre torceu pelo Davi. Tá presente. Mostrou. Você tá? Vem aí. Meu filho. Aquele. Ela falou, fique bem. Irmã, deusa, maravilhosa, com seus filhos adotados. Olha, padre não. Padre não. Padre não. Ele não, eu acho padre. Ela fala isso o tempo todo. Tenório, que lindos essas crianças. Augusta, deusa perfeita, maravilhosa, sempre, sempre. Olha só. Casadinhos há quantos anos, hein? Olha, Fátima. Cês tão biju. Eu sou a Juma de Aleluzão. Olha, a Tietchan tá no listrado. Tietchan tá no listrado. Tietchan tá no listrado se concentrando. Tietchan tá sempre concentrada. Ela é um exemplo. Tietchan tá virando herviria. Tietchan tá os meus amigos, né? Não tô acreditando. Olha a mamãe com a minha irmã. Que lindas, maravilhosas. Olha, que lindas, que fofuras. Você posta as suas fotos, hein? É. Olha as nossas colaboradoras. Olha, olha, olha. A Leia morre de orgulho desse time. E elas são na primeira fileira do show. que tá sendo montado agora. Ó. Olha aqui, gente. Olha o King. Gente, o Fernando. Oi. Leônidas tá um galã, como sempre. Deixa eu ver essa primeira fileira aqui de honra. Primeira fileira, sim. Eu gosto de falar com você. Tão um biju, Julinha. Tão um chuchu, chuchu. Você viu que o cabelo de Julinha cresceu? É lindo, eu amei. Olha ali, ó. E aqui, quem tá presente? Nossa, tá enjoada. Ai, gravidinha mais linda. A gente combinou de engravidar juntas. Juntas dos netos aqui. Ó. Calma que eu vou mostrar, todo mundo já vem. Mais que amigas. Friends. Emília, teu filho cresceu, né? Cresceu, amiga. Calma, calma, Julinha. Eu já venho. É porque meu vídeo tá contínuo. Já tem três minutos. Já volto. Cadê o seu marido? Meu boy foi no banheiro. Foi no banheiro. No intervalinho. Entendi. Olha o Lorenzo com a nova girlfriend dele. Maravilhoso. Tá apreciando alguma coisa. Estranho do meu pai. Boa, beleza. Olha a trabalheira aqui, mamãe. Olha a trabalheira que dá pra fazer a mágica do Davi. Era pra ser mais fácil, hein? Tchau. Tchau. Olha ele que sempre cuidou da gente. Vai fazer meu parto? Sim. Óbvio, de todos. Olha elas. Ei, mãe e filha. É fria que sim. Jucinha. Parabéns. Você parou de jogar no cassino? Parabéns. Entendi. Olha ela, olha ela, Deus. Ela tá meio morticiada. Você tem alguma coisa a ver? Parece que você interpreta ela também E as amigas? Vocês se tornaram amigas? Muito amigas Muito amigas, entendi Amigas A gente tá se conhecendo melhor Amei Yo-Yo Yo-Yo sempre a viúva negra, olha ela E a criança cresceu, né? Olha o pra mim Tem um pai que agora sobrou essa puxa pra você O outro lá registrou no teu lugar Aí ficou com ele É isso, tá linda Ai, olha aqui as vacas de presépio Faz dente Não seria uma festa sem um arroz Exato, arroz de festa Eu vetem algumas festas, mas tudo bem É isso, gente Nosso último dia tá assim Feliz, feliz, alegre Sorridente Muito grato por ter vivido todos Só me traz a alegria, além de ilusão Eu e a Rosa Finalizamos esse circo lindamente da melhor aula que você deu Olha onde é que é a grávida, senta Quando ela ainda não tá em cena Ela divide o banquinho Tá aqui no vídeo, assiste Fala, meu diretor Olha, eu sou triste, grávida Olha o que que acontece, ó Tá aqui no vídeo, 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 tá Ah, que linda, gravidinha Cadê a barriguinha? Mostra a barriguinha É demais você, Miguel, você é muito lindo Você é muito lindo Você quer falar já desse tamanho? Finalmente em casa E agora o meu gato partiu pra Minas E vamos de mais um final de semana Esperando o gato voltar Mas o bom é que semana que vem a gente viaja, então Você conhece Virgínia Fonseca? Fenômeno das redes sociais A influenciadora já conta com quase 40 milhões de seguidores no Instagram E 11 milhões de inscritos em seu canal no YouTube Só de seu perfume, o E-Pink Virgínia vendeu 110... E eu, lembrando que hoje em sexta-feira Final de semana tá aí, né? Pra comer várias besteirinhas que eu amo Só que eu acabei de lembrar que ontem eu tive uma Baita dor de estômago Não vou poder comer besteira Gente, voltou do aeroporto 4 horas da tarde Dormindo, acordou só agora Nossa senhora, mamãe Você tá com a cara inchada mesmo Você tá com a cara inchada, cara Ô gente Ô gente Gente, aqui Qual seria a manchete de jornal sobre sua vida? Ô meu Deus Uma coisa boa A enviada de Deus Eu tenho foto Que ela estava deitada Que ela estava deitada Vamos ver Vamos ver Ó Coloquei frozen A neve branca brilhando no chão Sempre cadastro Percebiam O brilho de isolamento O brilho de isolamento De amor Estava aqui Corrigindo a história anterior onde eu falei que eu estava assistindo um filme Porque minha mãe falou que era um filme Agora que eu vi que é uma série É uma série E aí a gente vai parar de assistir agora Porque diz ela que ela não gosta de série Já gostei do hotel aqui O Whisky Blue O Whisky Blue Que tem aí No mínimo Fala pra vocês Viu Quarto Diferenciado O quarto aqui Viu Tá olhando na estrutura Diferenciado O quarto Rapaz Ó Ó Dá uma olhada na visão Dá um salve aí filho Olha a vida boa dele Boa pra nós Dá uma olhada na visão Ó as montanhas lá de fundo Ó de gelo Certo Conhecendo o Chile né Se fazer as malas aqui Já vai dar um pião Quartão top hein mano Cê é louco Perguntei se tem uma parede de dente O cara me deu logo uma árvore Tamanho do bagulho mano Tá louco Olha Quase o tamanho da minha mão Entrega a zon Mano lugar diferente hein Ó Pessoal a respeito da ação da Mercedes Assim que você acaba de fazer o pagamento O site demora de vinte a trinta minutos Pra conferir o pagamento direitinho E disponibilizar o seu número da sorte Então assim que você fizer o pagamento Espera de vinte a trinta minutos Beleza Depois de vinte e trinta minutos Você vai lá no mesmo site que você fez a compra Tá escrito em vermelho lá Buscar meus números Você clica lá Digita o seu telefone E o e-mail que você cadastrou na hora da compra Que vai aparecer o seu número da sorte Só ter calma Beleza E mesmo assim Se você não tiver conseguindo Se você tiver algum problema Referente a ação da Mercedes É só chamar nesse zap aqui ó Beleza E aguardar que eles vão te responder Vai lá pra vocês Tem um shopping louco aqui Viu mano E aí Lipe Vou levar outra caneta de ouro hein Olha Chique fio Eu tô só na aguinha Descansar né Com o cara né de ferro Mano Acordei três horas da manhã Tô cansado Vou tirar um descanso aqui Se eu criar coragem Eu vou levantar mais tarde E vou sair pra jantar Certo? Arrumei uma televisãozinha aqui Pra assistir Do Brasil Tô me sentindo em casa Pessoal Passando aqui pra lembrar A todos vocês Que domingo agora Dia 21 Tem mega saudão Lá na Moto One A loja toda Com preços imperdíveis Beleza? Pra quem quiser ficar mais por dentro Pessoal Acompanha eles aí ó Inclusive eles postaram Os últimos 10 reais Lá da página deles É tudo sobre Vários produtos Que vai tá em promoção aí Nesse dia 21 Domingo agora Beleza?